Dense em forma que estão presentes os deputados. Deputado delegado, doutor Eli Grilo, deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigues. A presidência do censo, parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita a subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. Então, está suspensa a reunião para aguardarmos a presença do presidente e deputado Sargento Rodrigues. Ah, o cara não funciona. Olha aí a perna. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente informa a recebida das seguintes correspondências. Eu fiz o senhor, da senhora Guilmar Soares de Oliveira Neta, promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informação relativo ao requerimento 7.184 de autoridade de deputado, informando que a 17ª promotora de justiça em defesa do patrimônio da comarca de Belo Horizonte encaminhou cópia do despacho e decidiu, pelo indeferimento do requerimento de instauração da enquete civil pública, para tornar sem efeito o comunicado de remoções. O filho do senhor Silvestre Dias, da Secretaria de Estado de Fazenda, prestando informação relativa ao requerimento de autoridade dos membros dessa comissão, informando que o pedido de informações sobre a existência ou não de planejamento para o pagamento de feiras-prêmios aos servidores de serviços militares do Estado, que irão aposentar até o final de 2022, se relaciona diretamente com a competência da Secretaria de Planejamento e Gestão, pelo que sugere encaminhamento. Peço a assessoria para produzir a consultoria, produzir o requerimento agora a CEPLAC, porque lá é assim, fica empurrando para um lado e para o outro. O filho do senhor Igor Mascarenhas, da Secretaria de Estado de Governo, prestando informação relativa ao requerimento de autoridade dos membros dessa comissão, informando que os órgãos mais indicados para responder à demanda são a Secretaria de Fazenda e de Planejamento e Gestão, CEPLAC, aos quais o pleito foi igualmente endereçado. A pergunta que eu faço é à assessoria da comissão. Os requerimentos já foram encaminhados para a CEPLAC? Ok. O filho do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, delegado-geral de Polícia, prestando informação relativa aos requerimentos, 9.120, 9.381. O filho do senhor Rogério Greco, secretário de Estado e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informação relativa ao requerimento, 9.205, de autoria do deputado João Leite, informando que não há subordinação hierárquica sobre os órgãos de segurança e defesa social, pelo que a SEJUSP não possui gestão para evitar o risco iminente de queda de talude devido a ocupações irregulares que estão ocorrendo dentro da área da ferrovia abandonada, localizada no bairro Belvedere, Belo Horizonte. Requerimento, resposta ao requerimento, 9.417. O ofício do senhor Marcos Afonso Pereira, do gabinete militar, do governador, prestando informação relativa aos requerimentos, de autoria do deputado João Leite, informando que a defesa civil desempenha funções por meio de sistema de cooperação. O ofício Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento, 9.381, de autoria do deputado, informando que o período de 2012 a 2021, o município de Licínia apresentou o quadro de redução dos índices de criminalidade, que foram realizadas 47 operações policiais na zona rural. Passe a segunda fase do ordem do dia, compreendo discussão e votação de proposições e dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento do deputado Elismar Prado, 10.539. Requerimento 10.640, de autoria do deputado Cássio. Requerimento... Os dois requerimentos. Primeiro requerimento, de autoria do deputado Elismar Prado, em votação dos requerimentos, senhores deputados, que eu aprovo permaneço como segundo. Aprovado. O requerimento 10.640, de 2022, em turno 1, de autoria do deputado Cássio Soares, sobre a mesma... a mesma emenda do deputado Cássio Soares, em votação dos requerimentos. O requerimento, salvamento, salvamento. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo permaneço como segundo. Aprovado. Em votação, a emenda. Senhores deputados, que eu aprovo permaneço como segundo. Aprovado. Requerimento 10.699, de autoria do deputado Cássio Soares, de autoria da Comissão de Administração Pública. Senhores deputados, que eu aprovo permaneço como segundo. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos decorrendo do plano de trabalho da Comissão de Segurança... da Comissão de Segurança Pública, referente ao... Fiscaliza mais, com o tema, o efetivo das forças de segurança pública do Estado. Dia da reunião, o deputado João Leite não pôs estar presente. Deliberamos esse deputado, o deputado Alegría, a deputada Delegada Cheira. Vossa Excelência tinha ausentado para poder ir ao médico. Os requerimentos fiscaliza mais, onde todas as comissões estão realizando. O primeiro requerimento, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, ao comandante-geral do Corpo Bombeiro, ao chefe da Polícia Civil, ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedir informações consubstanciadas na apresentação dos seguintes dados. Quantitativo total de policiais militares, separando-se de postos, graduação, ocupados e vagos, soldado, PM, KPM, sargento, ou seja, todos os postos, graduações e postos. Número de policiais militares, que, embora já tenham completado o tempo para transferência para a reserva imunerada, ainda se encontram em atividade. Número de policiais militares que regressaram às instituições, nas hipóteses dos parábolas 2º e 15, do inciso 4º do artigo 136 da Lei nº 5.301, de 69. O número total e proposto de graduações de policiais militares afastados e licenciados. A evolução do efetivo total de policiais militares, tendo por referência o mês de janeiro de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. A existência de concurso público vigente com a indicação dos editais, do andamento e do processo da previsão para nomeação. Corpo de bombeiros militares de Minas Gerais, quantitativo do total de militares, separando-se por postos, graduação. O número de bombeiros militares, que, embora já tenham completado o tempo e para transferência para a reserva imunerada, ainda se encontra atividade. O número de bombeiros militares que regressaram às instituições, inciso as hipóteses do parábolas 2º ao 15º, inciso 4º, artigo 136 da Lei nº 5.301, de 69. O número total e proposto de graduação de bombeiros militares afastados e licenciados. A evolução do efetivo total de bombeiros militares, tendo por referência o mês de janeiro de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. A existência de concurso público, vigente, com a indicação dos editais do andamento de processo de previsão para nomeação. PCMG, quantitativo total de cargos policiais civis, separando-se por carreiras, ocupados por delegado, médico de legítimo, peito criminal, escrivão de polícia, investigador de polícia. O número de policiais civis, que já completou o tempo para aposentadoria, mas que permanece em atividade e exercício continuando. O número total e por carreira de policiais civis afastados e licenciados. A evolução do efetivo total de policiais civis, tendo por referência os meses de janeiro de 2018, de 2019, 2020, 2021 e 2022. A existência do concurso público, vigente para as carreiras de policiais civis, com a indicação dos editais de andamento para o processo de previsão para nomeação. O número total de indivíduos cedidos por prefeituras ou outros órgãos públicos, entidades que se encontram exercendo atribuições de competência das carreiras policiais. Sejuspe, quantitativo total de cargos de policiais penais, agentes de segurança penitenciária, ocupados e vagos. O número total de policiais penais que já completou o tempo para aposentadoria, mas que permanece em atividade. O número total de agentes de segurança sociocatórios que já completou o tempo para aposentadoria, mas que permanece em atividade. O número total de policiais penais afastados dos licenciados. O número total de agentes penitenciários, agentes de segurança sociocatórios afastados dos licenciados. A evolução do efetivo total de policiais penais e agentes de segurança sociocatórios, tendo-se por referência o mês de janeiro dos anos 2018 e 2019, 20, 21, 22. O número total de policiais penais atuando por meio de contrato. O número total de agentes de segurança sociocatórios atuando por contrato. A existência de concurso, o processo seletivo simplificado, vigente, com indicação dos editais, do andamento, processo de previsão, para nomeação, requer ainda que todos os dados ao quadro de efetivo sejam preenchidos pelos referidos órgãos na tabela. Anexe informa ainda a oportunidade que esse requerimento integra as atividades de monitoramento intensivo a ser realizada por essa comissão. No âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, tendo por temática o efetivo das Forças de Segurança Público do Estado, conforme previsto o plano de trabalho apresentado em reunião, realizado no dia 23 de março de 2022. Assino os deputados, sargento Rodrigues, delegada Cheira, João Leite, Eli Grillo e Bruno Engler. Outro requerimento. Deputado e os deputados que subscrevem a queda de vossa excelência experimentais, seja encaminhado ao secretário de Fazenda, secretário de Fazenda e Gestão, CEPLAG, pedir informações consubstanciadas na apresentação dos seguintes dados. O valor destinado pelo governo do Estado para a recomposição do quadro efetivo das Forças de Segurança de Minas Gerais nos anos 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. CEPLAG, o número de policiais civis, penais, militares, bombeiros, agentes de segurança e saúde educativa, nomeados 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, por órgão, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar e SEJUSP, e por carreira, posto, graduação ou cargos. Informo ainda que na oportunidade de requerimento integra as atividades de monitoramento extensivo a serem realizadas por essa comissão no âmbito da Assembleia de Escaliza, edição 2022, tendo ponto temático efetivo das Forças de Segurança. Assino os requerimentos. Deputado sargento Rodrigues, delegada Cheira, João Leite, Eli Grillo e Bruno Engler. Outro requerimento. Os deputados que subscrevem a queda de vossa excelência seja realizado no debate público sobre o efetivo das Forças de Segurança Público do Estado, a saber, o sistema sócio educativo, do Corpo de Bombeiros, das Polícias Civil, Militar e Penal, concedendo as informações obtidas durante as reuniões dessa comissão, que aponta para o importante déficit de servidores nestas instituições, sobretudo quando se compara o quantitativo de servidores previsto em lei com o quantitativo de servidores que efetivamente estão no exercício de suas funções. A carência de servidores tem impacto direto nas prestações de serviços com prejuízo, tanto para a população quanto para os próprios servidores, razão pela qual se faz par, se faz importante a discussão, ouvindo-se os representantes dessas instituições, de sindicatos, associações de classe e da sociedade civil organizada, bem como especialistas no tema. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática do efetivo das Forças de Segurança Pública no Estado do Ambro da Assembleia Fiscalista. Em votação, os requerimentos. Senhores deputados, com a própria permanência, como se encontra, aprovado. Indaga os senhores deputados se alguma matéria é ser apresentada nesta fase. Antes de passar a palavra, também aqui requerimento do deputado Cristiano Silveira ser encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e pedir providência para verificar a oportunidade de transformar a 24ª Companhia Independente localizada no município de Nanuque em um batalhão operacional que é a ter da região de Nanuque. Votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria permanência, com o segundo, aprovado. Daga o deputado João Leite, se alguma matéria é ser apresentada nesta fase. Matéria não, posso ter a palavra pela ordem, senhor presidente? Eu vou aproveitar a vossa excelência, passar a... Aguardo a vossa excelência, então, para... Passo a presença do trabalho a vossa excelência para apresentação de requerimento. É a palavra a vossa excelência. Seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, ao comandante-geral do Corpo Bombeiro, o chefe da Polícia Civil e ao secretário de Justiça, pedir informações em relação a cada uma das instituições sobre o número de quais e quais unidades que possuem postos artesianos respectivas otorgas e ou documentação. Seja encaminhado à Polícia Civil, já pedi providências para não permitir que nenhum vistoriador realize serviço operacional utilizando a parede celular próprio sob pena de enriquecimento deles do Estado. Seja encaminhado ao secretário de Justiça, pedir informações sobre as viaturas zero quilômetros que estariam paradas no presídio do Campo, em Ribeirão das Neves, há mais de 30 dias sem serem entregues. Também encaminhados à Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo Bombeiro, sejuspe, pedido de providência para quem envia os esforços necessários ao cumprimento do dever do Estado, assegurar adequada prestação de serviço público, o que engloba o fornecimento e a manutenção de infraestrutura compatível com exercícios de respectivas funções, afastando a dependência de convênio com prefeituras e concepes. Também seja encaminhado a sejuspe, pedido de providência, para que sejam imediatamente resolvidos os problemas do fornecimento de alimentação nas unidades de sistema prisional e sócio-educativo. Uma vez que continuo, a presidência vai transformar esse requerimento aqui, não em pedido de providência. As denúncias são gravíssimas e não param de chegar, deputado João Leite. Agora recebeu uma denúncia com uma luva plástica. Já não basta larvas e outras coisas. Que seja realizada audiência pública para discutir os problemas de fornecimento de alimentação nas unidades de sistema prisional e sócio-educativo, uma vez que continuamos recebendo, continuam a receber refeições sem condições de consumo humano. Quer ainda que seja convidado o secretário de Justiça e Segurança Pública, bem como o diretor-geral do DPEI. Então sejam convidados para essa audiência. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Queria aproveitar, Sr. Presidente, deputado Eli Grillo, para registrar com muito prazer, aqui no plenário da Comissão de Segurança Pública, a presença de dois grandes ex-jogadores do futebol brasileiro. Paulo Cruz, que tem o defeito na carreira de ter jogado no Flamengo, e Raimundinho, que defendeu o nosso querido Fabril de Lavras e também o América Mineiro. Tive a oportunidade de jogar com esses dois jogadores. Muito obrigado pela visita à Comissão de Segurança Pública. Grande abraço. Deputado João Leite, Pois não, deputado Eli Grillo. Mas nenhum deles jogou no melhor de Minas? No Atlético? Não, não tiveram oportunidade, não. Não, no melhor e no maior. No melhor de Minas e maior. Maior. Deputado João Leite, tem mais um requerimento? Tem mais um requerimento? Pois não, pois não. Só um minutinho, deputado Grillo. O último requerimento. Então, vota. O deputado que esse subscreve requer de vossa excelência seja realizada audiência pública para, no nome dessa comissão, uma vez que a secretária de Planejamento e Gestão disse a esse deputado, o deputado Eli Grillo, ao deputado Coronel Sandro, ao deputado Subtanete Gonzaga, aos sindicatos e associações de Segurança Pública, que não poderia fazer nenhum tipo de recomposição de índice diferenciado, mas que estava disposta a dialogar e encontrar uma solução naquilo que fosse no âmbito do custeio. Então, o deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja realizada audiência pública e para tal convidada à secretária de Planejamento e Gestão para discutir, no âmbito das forças de segurança pública, a melhor forma de fazer a compensação dessas perdas inflacionárias e buscando com ela, de forma, eu diria, a construir um caminho e buscar uma solução para contemplar, inclusive, inclusive, deputado João Leite, a quebra da paridade que foi proposta com o abono-fardamento. Então, este é o requerimento que a secretária seja convidada para essa audiência pública. Em votação, requerimentos. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Vamos embora, plenário.